Segui viagem, tirar os pés do chão, viver à margem, correr na contramão, a tua imagem e perfeição, segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário, se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso, eu preciso, é necessário, seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Segui viagem, tirar os pés do chão, outros ares, sete mares, voar, merdulhar, É o que nos dá coragem, não é o mar, nem o abismo, é a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário, se dizem que é loucura, eu provo o contrário, E digo que é preciso, eu preciso, é necessário, seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. E aí Segui viagem, Segui viagem, Segui viagem, Segui viagem, Segui viagem, Segui viagem, Vou tirar os pés da terra firme, E seguir, Se inscreva no canal Se inscreva no canal